Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o seu silêncio e desinteresse estão deixando uma pessoa muito, mas muito preocupada ou preocupada. Essa pessoa que você está demonstrando desinteresse, essa pessoa está aflita, essa pessoa não está entendendo nada. Por que você está demonstrando desinteresse? Por que você não está mais da forma que você ficava? Isso afetou essa pessoa? Eu vou desvendar, vou te mostrar quem é essa pessoa, ok? O que ele ou ela deseja com você. A energia da mesa hoje é a do Sr. José Pilintra. Então coloque tudo aquilo que você quer, peça ao seu Zé para que o seu Zé possa te ajudar, tá bom? Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo, tá bom? Vamos descobrir também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vocês perceberam que todo mundo que falava besteira no canal, eu já tirei do canal, né? Tem uns engraçadinhos aí, uns engraçadinhos que não tem o que fazer, vem falar besteira. Já foi retirado, entendeu? Já foi tarde. Claro que isso aí é coisa que quando a gente está incomodando é porque está legal, né gente? Então vamos lá, energia da mesa do seu Zé. Opção 1, cristal azul. Opção 2, o cristal verde. Opção 3, o cristal rosa, tá? O seu silêncio está... O seu silêncio, seu desinteresse está demonstrando para uma pessoa que você não sente ou não precisa dele ou dela, tá? A pessoa está aflita ou aflito. Vamos ver? Essa tiragem maravilhosa do canal hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante. Para você que escolheu o cristal da cor azul, pessoal, vamos lá. A pessoa que está aflita ou aflita pela sua mudança de comportamento é uma pessoa que hoje, no 4 de copas fala, que você já teve algum tipo de... Como eu posso dizer? Você já teve algum tipo de relação com esse ser humano, tá? Essa pessoa que hoje vibra uma energia de... Uma harmonia, essa pessoa pretende se expressar melhor, tá? Pretende demonstrar mais o que sente, o que deseja. Por quê? Essa pessoa hoje está com medo que você siga adiante, tá? O seu silêncio está demonstrando realmente para essa pessoa que se ele ou ela não se mexer, vai ficar tudo do jeito que está, ou até pior. Então esse ser humano com medo de te perder vai ter a consciência de te surpreender, tá? Essa pessoa vai fazer alguma movimentação aonde você que está vendo esse vídeo vai ser surpreendido. Essa pessoa vai fazer alguma coisa para tentar uma aproximação e demonstrar o que quer com você. Que são sim boas intenções, tá? Essa pessoa tem vontade de ter estabilidade com você tem planos. O problema dessa pessoa é que só fica nos planos, né? A pessoa faz planos, faz planos e não age. E você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo você já está cansado ou cansado de esperar. Bom, mas sim, gente. Preste atenção. Se você que está vendo esse vídeo se encontra solteira ou solteiro nesse momento um novo amor na sua vida você vai ter, tá? E sim, pode ser essa pessoa se caso você quiser, tá? Eu vejo vindo nos seus caminhos alegrias merecidas, tá? Eu vejo uma resolução para a sua vida amorosa. Preste atenção. O 4 de paus indica união amorosa, tá, gente? Então, essa pessoa que você está mostrando desinteresse que você está em silêncio você está mexendo com essa pessoa. Continua fazendo assim para essa pessoa poder te valorizar. Por quê? Quando você fica atrás de alguém aquela pessoa se acha muito. Você acaba dando muito poder para essa pessoa e essa pessoa tende a te humilhar, tende a se afastar, se comunicar a sua hora que quer. E não é assim, entendeu? Então você que está fazendo isso, você está de parabéns. O 9 de paus fala que essa pessoa acredita que você ainda tem sentimentos, por isso é que é falado para você que vem melhoras aí nessa situação. Essa pessoa vai agir sim, tá? Por quê? Não consegue seguir a vida dele ou dela sem lembrar de você, sem olhar para o passado. Então essa pessoa está muito presa a você, ou presa, tá? E acredita que o caminho correto é essa aproximação com você. Antes que você siga a sua vida de vez e resolva realmente esquecer essa pessoa. Então pode esperar uma movimentação favorável aí que vai te beneficiar nos próximos dias, tá gente? É questão apenas de você acreditar e vibrar uma boa energia. Entendeu? 4 de ouros. O que o 4 de ouros quer dizer? Essa pessoa tem apego a você, não te esquece de jeito nenhum e por você estar em silêncio, demonstrando desinteresse, essa pessoa hoje te vê de um outro ponto de vista. Essa pessoa te vê com uma valorização maior. Essa pessoa entende que você tem suas qualidades e que tem que se mexer rapidinho. Tomar uma decisão. Para muitos de vocês, essa pessoa tem que tomar uma decisão. O 10 de ouros é uma outra carta que fala de concretização familiar. Se você que está vendo esse vídeo quer formar uma família ou resgatar uma família, você vai conseguir isso com essa pessoa. Chance de casamento, de relacionamento, chance de algo mais sério. Para você que está junto, casado ou casada, ou morando junto com essa pessoa, o seu silêncio está incomodando essa pessoa e esse ser humano aqui vai te valorizar mais para tentar apaziguar qualquer coisa que possa estar abalando a família de vocês. dois de ouros. Vem equilíbrio, vem uma mudança, vem gente aí querendo uma segunda chance com você, vem gente aí arrependido ou arrependida querendo uma segunda chance, equilibrando as coisas. Aqui gente, é uma questão apenas de você acreditar na espiritualidade, acreditar em você e se colocar em primeiro lugar. Sua vida aqui na área amorosa, você que chorou o cristal azul, vai fluir de uma forma melhor. Vem convites para você sair com essa pessoa, vem convites inesperados que vai trazer alegrias, vem concretizações, vem um equilíbrio na sua vida amorosa. tudo porque você mudou de atitude, tudo porque você se valorizou e com isso você vai sim ver que a pessoa está te desejando mais e que a pessoa realmente está te valorizando de uma forma diferente, tá? Então, parabéns de verdade para você do cristal azul que se colocou em primeiro lugar. Isso é muito importante. Amor a gente não fica me dingando, tá gente? O 4 de copas fala que mudanças chegando, mudanças positivas que vão trazer oportunidade e satisfação para você, tá? Então aqui, sinceramente, o jogo está tão esclarecido, tá? Que eu tenho só que dar parabéns para vocês de verdade. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar ative a energia do seu Zé na sua vida, tá? Que seu Zé possa trazer prosperidade, amor, felicidade e equilíbrio e sempre trazer inteligência para a sua vida. Vamos descobrir as letras iniciais do nome dessa pessoa? Lembrando, se não sair as letras não quer dizer que não seja para você, tá, pessoal? É apenas uma questão que são muitas pessoas assistindo o vídeo, ok? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra é o J. Segunda letra é a letra T. Quarta letra... Opa, terceira letra é a letra I. Quarta letra é o G. Quinta letra é o R. E a sexta letra é a letra V. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, tá bom? Participe das nossas promoções aonde eu, Cigano Igua, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ok? Simples assim. No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, ok? E agora eu quero lembrar vocês também do nosso site, CiganoIgor.com.br No nosso site, que está na descrição do vídeo, você encontra banhos, tá? Dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatias, tá gente? Tudo comprovado, tudo coisas que funcionam de verdade, que vão te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor verde. O seu silêncio está... O seu silêncio e seu desinteresse estão deixando uma pessoa aflita ou aflito. Essa pessoa não entende por que você está assim. Você está conseguindo entrar na mente dessa pessoa. Cristal da cor verde. Vamos desvendar essa situação aí. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do seu José Pelindra na sua vida, tá? Coloque a energia do seu Zé aqui. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. E que seu Zé possa abençoar você, ok? Pra você do cristal verde, vamos iniciar com o nove de copas. O nove de copas é uma carta que fala pra gente o quê? Vem recompensa depois de muito esforço. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão sofrendo na área amorosa, estão insistindo em uma pessoa, em uma situação há bastante tempo, ou estão aceitando uma situação por muito tempo. E o seu Zé manda falar pra você aqui que você vai ter recompensa depois de muito esforço, tá? Vem aí um momento de celebração, de satisfação, um momento que o seu desejo vai virar realidade e você vai viver muitas felicidades, tá? Eu vejo uma harmonia na sua vida trazendo sucesso. Você é uma pessoa que vai ter o relacionamento que você tanto quer, tá? Seu Zé fala o seguinte, nunca te abandonei e sempre estive contigo. Seu Zé fala que o seu silêncio, a sua valorização por você mesmo, vai trazer pra você momentos na sua vida prazerosos, vez de você iniciando coisas que vão ter sucesso e estabilidade, eu vejo você transformando a sua vida. O 3 de ouros é uma carta que fala de transformação. Se você quer retomar uma relação com essa atitude de silêncio e desinteresse, você vai retomar essa relação. Você vai entrar no equilíbrio. Você que está conhecendo alguém e a pessoa fica em cima do muro, uma hora aparece, uma hora some, a sua falta de interesse nessa pessoa ou desinteresse ou seu silêncio vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá? Mas fato é que você vai viver em uma grande estabilidade. Eu vejo aqui você superando algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, você ficando cada vez mais forte e essa pessoa te observando sim e agindo para poder ficar próximo a você. Sabe por quê? Porque essa pessoa entende que você está chamando muita atenção. Essa pessoa já tem ciúmes de você, já vê outras pessoas te olhando de outra forma. Então esse ser humano vai se decidir até mesmo por medo que você siga a sua vida, tá? Falo pra você, essa pessoa, seja o que for que está fazendo aonde estiver, está remando a vida de forma errada, as coisas não estão boas para esse ser humano, tem muita gente que se mete na vida dessa pessoa, amigos, familiares, é uma pessoa que muitas vezes é teleguiado ou teleguiada por determinadas pessoas, só que essa pessoa agora vai começar a seguir com seus próprios passos, entendeu? Pra não te perder. Dez de paus. Fala de um grande arrependimento que essa pessoa tem e fala também de novo que essa pessoa não vive uma boa situação, essa pessoa precisa de mudanças, tá? E longe de você ficar pior. Por quê? É como se você desse pra essa pessoa a valorização que ele ou ela não tem. então essa pessoa quando pensa em você pensa realmente de uma forma muito forte, tá? Pra você que está conhecendo, essa pessoa pensa em você da seguinte forma, você é a pessoa que eu posso confiar, que eu posso fazer tudo diferente, é a chance que eu queria. Só que essa pessoa fica em cima do muro. Só que agora não vai ficar mais, porque você mudou de atitude. pra você que está com alguém, esse ser humano vinha vacilando, vinha errando, vinha errando com você, essa pessoa hoje já entende que tem que te valorizar. Por quê? Você já não é mais a mesma ou o mesmo que essa pessoa conheceu. Entendeu? Você está mais equilibrada, você já sabe o que quer. E isso está mexendo com essa pessoa. E pra você que quer uma reconciliação, essa pessoa se arrepende muito de ter te deixado, entendeu? Tem medo que você siga a sua vida, está te observando e vai agir pra poder não te perder. Quatro de espadas. Essa pessoa vem falar com você, não vai querer brigar mais, vai querer corrigir algum tipo de erro que possa ter feito com você. Em todas as situações, tá? Essa pessoa vai tentar apaziguar, apaziguar a energia de vocês para que vocês possam sim ter uma conversa honesta aonde as coisas vão ser esclarecidas. Pessoas que escolheram o cristal verde são pessoas que precisam de algum tipo de esclarecimento, tá? E essa pessoa vai agir com rapidez pra poder realmente não ficar sem você, tá? Isso em todas as situações, tá, gente? O seu silêncio, o seu desinteresse está te ajudando a resolver a sua vida na área do relacionamento, tá? Seja qual for o seu relacionamento, a sua mudança de postura vai fazer com que você atinja os seus interesses, os seus objetivos com mais facilidade. Até porque tem muitas pessoas que já está demorando bastante e agora as coisas vão fluir. Outras pessoas que não está demorando muito e está vivendo uma história mal escrita há bastante tempo. Entendeu? Por causa de filhos ou filhas está aguentando determinadas situações, tá? E aqui a espiritualidade através do seu Zé fala que agora a sua vida vai fluir. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar, tá, gente? Ativa a energia do seu Zé. Bom, pra quem acredita o universo ajuda. Entendeu? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que o seu silêncio e o seu desinteresse estão deixando ele ou ela aflitos? Vamos ver. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Primeira letra A letra C. Segunda letra A letra A. Terceira letra A letra X. Quarta letra A letra M. Quinta letra A letra Z. E a sexta e última letra de hoje letra E. Lembrando, é do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra não tenha saído não tem importância nenhuma. Não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Para de colocar obstáculos, tá? Na sua vida. E agradeça a energia do seu Zé por ter feito essa tiragem pra você e trazer a nossa notícia maravilhosa. Que você está se valorizando e com isso está atribuindo sucesso na sua vida, espiritualidade, felicidade. Ok? Participe das nossas promoções aonde eu, Siganú Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Ok, pessoal? Bom, temos também as promoções das consultas completas, ok? Trinta minutinhos via gravação de áudio ou trinta minutinhos via vídeo chamada. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Temos também o site ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias. Cristal da Corroza, o seu silêncio, o seu desinteresse estão deixando uma pessoa aflita ou aflito. Vamos descobrir quem é essa pessoa e o que está acontecendo. Energia da mesa do seu Zé. Coloque três vezes o número sete é a palavra ativar. Ative a energia do Senhor José Pilintra na sua vida, ok? Começamos aqui com o cinco de espadas. O cinco de espadas fala que essa pessoa por medo de te perder vai se render. Como assim render, Igor? Vai aceitar alguma situação que você colocou ou vai se render? Vai vir até você, vai falar o que você espera ouvir muito tempo, tá? Fato é que essa pessoa vai escolher uma direção e vai seguir. Por quê? Porque você está em silêncio. Você parou de correr atrás, parou de se humilhar, você parou de ficar fazendo cobrança. Cada caso é um caso. Mas fato é, a sua mudança de estratégia está deixando essa pessoa sem saber o que fazer. essa pessoa hoje não tem mais aquela sensação que ele ou ela que mandava, ele ou ela que dava as cartas, não. Agora essa pessoa entende que você tem seu valor, tá? Vê você de uma forma diferente, vê você de igual pra igual, é o pé de igualdade, porque você mudou de atitude. Gente, é o que o seu Zé manda dizer aqui. Humildade é ótimo ter humildade. Excesso de humildade é horrível, porque as pessoas que têm excesso de humildade são massacradas, tá? O seu Zé mandou falar isso? Não confunda ser humilde com ter excesso de humildade. Cinco de copas. O cinco de copas fala que pra quem foi traído ou traída por essa pessoa, essa pessoa se arrepende e vai demonstrar isso. Pra quem está separado ou separada dessa pessoa, essa pessoa se arrepende e vai vir falar com você. Essa pessoa se arrepende bastante. pra quem está juntos, essa pessoa se arrepende de ter te decepcionado de alguma forma e o seu silêncio está deixando essa pessoa com sentimento de culpa. Todas essas situações aqui estão sendo faladas pra quem está em silêncio, pra quem está demonstrando desinteresse por esse ser humano. Falo pra você, grande mudança chegando. O Valete de espadas fala pra gente que essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, querendo sim ter uma conversa, querendo resolver alguma situação de briga, algum erro que ele ou ela cometeu, essa pessoa vai agir com honestidade, tá? para poder apaziguar alguma coisa com você, pra quem está conhecendo, pra poder ter uma oportunidade com você, pra quem está separado, pra ter uma conversa com você, pra ter uma oportunidade de uma aproximação. Pode ser reconciliação de amizade, reconciliação de namoro, de amor, não importa. Esse ser humano vai agir com honestidade, muito por causa do seu silêncio e seu desinteresse. Rei de ouros. O rei de ouros fala que essa pessoa acredita ainda, tá? Que vocês podem ter bons momentos. Essa pessoa vai agir com verdade, vai demonstrar o que sente, vai demonstrar que gosta de você e que pode ser a pessoa que você tanto quer que ele ou ela seja. Então, essa pessoa se aproxima dessa vez, pra quem está afastado, com uma vontade realmente de ficar ao seu lado. Veja essa pessoa tomando decisões pra isso. Pra quem está juntos, essa pessoa aqui entra no período de harmonia familiar, onde esse ser humano aqui vai conversar com você, vai se abrir de uma maneira que poucas vezes fez, buscando o equilíbrio da relação, buscando salvar o relacionamento de vocês, tá? Pra você que estava pensando em separar, você não vai se separar. e pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca ficou, essa pessoa chega demonstrando o que quer, o que deseja, demonstrando sentimentos, querendo sim uma chance, uma oportunidade pra demonstrar pra você que vocês podem ser algo a mais, tá? Essa pessoa vai agir. dois de espada. Dois de espada fala que por todas essas situações que eu comentei tem a ver com medo, por isso que essa pessoa vai agir. O medo que você desperta nessa pessoa é porque essa pessoa está notando a sua mudança, porque você mudou bastante. E a forma que você está quieta ou quieto, está em silêncio, está mexendo com essa pessoa, tá? Então essa pessoa hoje, hoje, vai agindo racional, vai, não vai, você tirou a pessoa da zona de segurança, você está entendendo? Hoje você fez essa pessoa te ver diferente e por isso que essa pessoa vem até você, vem com uma nova ideia, vem deixando as coisas fluírem, tá? E essa pessoa vai fazer escolhas pra poder equilibrar a situação de vocês. O seis de paus, o seis de paus fala que as coisas estão no caminho certo, não mude o jeito que você está enquanto você não atingir seu objetivo, tá? Não muda não, porque a forma que você está vai fazer que você tenha transição de reparação na sua vida. Você está saindo de uma situação onde você não era valorizado ou valorizada e agora você está indo para um outro patamar, aonde chega para você a valorização, chega para você novos rumos, tá? E até mesmo oportunidade com outras pessoas, tá? Realmente tem mais pessoas te querendo e querendo te valorizar. Mas enfim, o caso não é esse. Aqui fala da estabilidade que você vai ter e aqui fala de notícias inesperadas te trazendo grandes alegrias. Vêm notícias que vão trazer um grande reviravolto na sua vida, eu vejo as coisas acontecendo com muita paixão, com muito desejo, eu vejo você vivenciando um período onde você vai ser amada ou amado de uma forma bem gostosa, de uma forma onde você vai sim vivenciar felicidades, tá? Você vai ver que você demorou muito para fazer o que era para ter feito há muito tempo, tá? E vejo algo que você está planejando acontecendo. Então, entenda, entenda, seus objetivos vão ser alcançados, eu vejo alguém se dedicando a você. Eu vejo alguém demonstrando que quer ficar ao seu lado. Uma pessoa fiel se dedicando a você e trazendo para você alegrias merecidas, tá? Depois de muita luta, depois de muitas frustrações, é chegada a sua hora de vivenciar a felicidade. A espiritualidade manda te dizer isso. Na energia do seu Zé. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do senhor José Pelintra na sua vida, tá pessoal? Garanto que vai mudar, entendeu? Garanto que a sua vida vai ter melhores. Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra O. Segunda letra, a letra B. Do nome e sobrenome ou apelido. Terceira letra, a letra F, pessoal. Quarta letra, a letra K. Opa, tá voando, hein? Quinta letra, a letra U. E a sexta letra? A letra S. Do nome e sobrenome ou do apelido da pessoa, tá? Que está se sentindo abalado ou abalado com seu silêncio, com seu desinteresse. Parabéns pra você. Que seu Zé traga pra você felicidade, prosperidade, amor e traga caminho, gente. Quando a gente tem caminho, tudo dá certo. Um beijo no coração de todos, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like.